Mãezinha de primeira viagem, de segunda, terceira, quarta viagem, bora conhecer a loja Bebê Vindo, que fica no Brás, na rua Amaria Marculina, número 339, super pertinho da estação Brás. Logo, logo eu vou fazer uma filmagem ensinando vocês chegarem nessa loja. Super fácil e o que é mais legal, que loja linda que eu descobri pra você, mãezinha. Loja top, com roupinhas que você vai ficar assim, ó, babando de tão lindo, tanto menino quanto menina. Essas imagens que eu tô mostrando pra você são shorts, video shorts que eu fui gravando e eu ajuntei eles tudo pra você ir dando uma olhada nessa loja. Tem tanta coisa legal, tem bastante promoção, tem bancada de promoção. E é uma loja que eu tô maluca pra virar parceira dela. Então, fica aí comigo, não esqueça de falar que foi pela Kátia ou vlogueira do lar. Meu nome é Kátia e o canal é vlogueira do lar. Eu tenho um novo Instagram que chama Kátia Top Loja. Vem seguir eu também lá que vai aparecer muita coisa legal. Então, eu espero por você lá no Kátia Top Lojas, que vai ser, nossa, loucura, loucura que vai aparecer. Eu tô fechando com um grande shopping, tá? Pra gravar muita coisa pra vocês. Então, vai lá pro Kátia Top Loja e vai também pro meu canal vlogueira do lar. Então, vale a pena você me seguir lá no Instagram. E também eu peço pra você seguir a Bebê Vindo. Eu peço de todo o meu coração. Siga um a Bebê Vindo. Fala que veio do meu canal. Nossa, vai ser um apoio daquele, gente. Gente, de verdade, mãezinha, quando eu encontro uma coisa linda dessa, eu fico empolgada. Olha a minha voz como que tá, gente. É por empolgação de todo o meu coração a coisa mais linda que eu tô vendo aí. Tem muitas peças de fabricação própria e uma qualidade assim que eu fiquei de boca aberta. E eu sei que é o jeitinho que você gosta, mãezinha. E o legal, que é super perto também da estação. Você vindo lá da estação, você vai demorar dez minutos andando. Dez minutos. Olha que gracinha. Gente, vocês precisam conhecer. É a loja do Todo Amarelo que fica na Maria Marcolina. Bebê Vindo. Marca na cabeça. Loja Bebê Vindo. Não esquece desse nome. É uma loja com tradição, de muitos anos, de verdade. Porque é só levar qualidade pra você, mãezinha. Nossa, fechando parceria, a gente vai se encontrar muito aí. Eu quero encontrar você. Eu quero te abraçar. Eu quero poder passar a mão na sua barriguinha. E falar, Deus abençoe você. De todo o meu coração, meu amor. Então, marca aí tudo bonitinho, ó. Tá o Instagram aí da loja. Tá o telefone. Fala, olha, a Kátia tava falando de vocês. Vou aí pra conhecer, hein. Quero desconto. Quem vem da vlogueira do lar tem desconto? Chega lá no chefe que ele vai dar desconto. Dia 31 vou tá fazendo um vlogão pra vocês. Eu vou fazer quatro vídeos longos pra gravar tudo que tem direito na loja. Tá passando preço, desconto, parcelamento. Então, fica de olho no canal. Se inscreva. Aproveita, se inscreva, tá bom? E fica comigo, meus amor. Então, bora com a palavra do Senhor. Que é o mais importante em nossas vidas. Beijo! Quando temos Deus no coração, a esperança é a última que morre. Não podemos perder a esperança. Por mais difícil que ela esteja. A gente, quando tá passando problemas, parece que tem venda nos olhos do lado direito, do lado esquerdo. Sabe aquelas coisas que o cavalo usa? Ai, meu Deus. E a gente não consegue enxergar a saída, né? Ai, como é dolorido isso. Meu Deus. Mas tem que se apegar a Deus. Ter uma fé gigantesca. Uma fé inabalável. Pra esperança não morrer. A esperança vem junto com a fé. E o amor que você tem. A credibilidade que você tem em Deus. Não deixe a sua esperança morrer. Nunca, nunca, nunca. Tenha força de vontade. Tenha expectativa no que você sonha em fazer. Sabe? Tudo que você pensa positivo dá muito certo. Muito certo. Não deixe pessoas negativas acabar com os seus sonhos. Acabar com o seu objetivo. Se você sabe dos objetivos que vão dar certo, que é o que você estudou, que é o que você sempre trabalhou, que você tem visão de águia no seu negócio, não deixa quem nunca estudou, quem nunca teve visão de águia, estragar o que você sabe que vai dar certo. Porque você sabe que você é guerreiro, que você é guerreira, não fique triste. Não perca objetivos, não perca a fé. Lembre que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Você já reparou que o papai sempre socorre você nas horas mais difíceis? Deus faz isso comigo. Eu não sou melhor que você. Eu sou filho e você também é filha e filho. Olhe tudo que você já passou nessa vida e vê se o Senhor desamparou você. Nunca desamparou. É que a gente faz demorar as bênçãos chegar, porque de tão aflita ou aflita que a gente fica. A aflição faz prolongar os dias de aflição. Infelizmente, nós somos seres humanos que a gente deixa tomar conta do nosso coração a aflição. É onde prolonga os dias de dores. Mas a hora que a gente aprende a encontrar a paz e olhar e ver as vezes que Deus matou nossa fome, pagou nossas contas, é Deus, viu? Porque tem situação que a gente olha, que a gente fala assim, é só Deus na causa. E é Ele mesmo, só Ele. É onde tem que ter a fé. Tem que lembrar, às vezes, do passado, sim. Os outros falam assim, não volta pra trás. Não, tem coisa boa lá que aconteceu que serve pra gente acalmar o coração hoje. E eu preciso disso e você também precisa. Então, vamos ter fé juntos. Vamos acreditar em Deus. E a hora que a gente estiver mais apertada ainda... Vamos lembrar lá do passado, onde matou nossa fome, pagou nossas contas. Que foi do nada, sem explicação. Tipo assim, meu Deus. Do nada apareceu um serviço. Do nada eu fiz uma grande venda. Do nada a saúde chegou. Do nada, né? É Deus. É Deus. Então, meu amor, fique com Deus. Que Deus abençoe você. E até a próxima. Fica comigo que vai ter muito vídeo dessa loja aqui no canal. Se Deus quiser, eu creio, vai ter.